Olha aí, sexta-feira dia 23 de julho de 2021, 9 horas e alguns minutos da manhã, eu vim fazer minha caminhada no Largo da Matriz 69 Freguesia Dual, finalizei minha caminhada aqui ó E olha que eu tô ouvindo, P.O. Box, Papo de Jacaré no Bem Brasil É isso aí, Gibinha, tô indo arrumar meus dentes, caiu tudo, Gibinha, 80 anos, tô velho, falido E é isso aí, Bom Bem Brasil pra você, Gibinha, que Deus te abençoe, parabéns, programação nota 1000 P.O. Box, direto do Largo da Matriz Freguesia do Ovo Freguesia do Ovo